Fala aí pessoal, beleza? Se inscreveu hoje com mais um vídeo, galera Dessa vez aqui estamos no Point Blank, cara Mais um vídeo de Point Blank Dessa vez aqui a gente vai tentar a sorte aqui de novo nas caixinhas Pra tentar ganhar aquele item raro aqui E dessa vez é essa caixinha nova que chegou aqui, cara Que é a caixinha dos golfinhos, cara A caixinha Doplin, que é a caixinha dos golfinhos lá Que tem uns golfinhos da hora E você pode ganhar Algia 3, Shade Tech P90, Kryze, SC 2010, L11, M18 Que é a 12 que gira E também pode ter a chance de ganhar uma raríssima exclusiva Mini Axie Poison Poison, é isso mesmo? Poison por 180 dias, galera Essa caixa custa 1000 de cash, 1 unidade E você pode ganhar esses itens por 60, 30, 7 e 3 dias, cara Então vamos lá, vamos tentar a sorte aqui Vamos no meu inventário aqui Vamos aqui no itens consumíveis E esse stocking aqui, mano Eu nunca consegui usar esse stocking vermelho Acho que já passou a data, não sei Mas vamos que vamos, clã Vamos tentar a sorte Tem 10 unidades de caixinha Doplin aqui Vamos ver o que a gente vai ganhar Vamos lá, clã que tá na sorte, clã Mas dá bom, clã E Shade Tech Doplin 3 dias, vamos lá Já foi boa, hein? Foi de bom, foi boa já Mais um, vamos lá, vamos lá Augie A3 Doplin, cara Augie, cara Augie é sempre deliciosa Porque eu curto pra caramba a Augie, mano Vamos lá, clã Mais um, mais um, clã SC 2010 Doplin, ó Dá pra gente fazer o cara mais FDP com essa SC, mano SC é muito apelona Mais uma, clã, mais uma, clã Vamos lá Chris! Mano, tô ganhando uma de cada, cara Nossa, tô dando muita sorte nessa, velho Essa tá dando bom, clã Vamos lá, mais uma, mais uma, mais uma Eu queria esse... Augie de novo, clã Vamos lá, começou a repetir agora Ainda falta L11 Falta P90 também, que eu não ganhei Vamos lá Augie de novo Agora vai ser só Augie, cara Só porque eu falei que curte Augie Vai ser só Augie Vamos lá, clã, mais uma Cris, ó Cris pra gente fazer o cara mais FDP de Cris Vamos lá P90, boa, cara P90 faltando P90 Tem duas unidades ainda Mas, ah, velho Eu quero Mini Axe Poison Poison, acho que é isso mesmo L11, já ganhou meu L11 Eu acho que a gente ganhou... Ah, falta só 12 pra completar o kit Pra gente ganhar tudo aqui, tá ligado? Falta só 12 E falta esse Mini Axe Rarizo É o último, galera Vai lá, galera O sangue de Jesus tem poder Vamos ganhar, vamos ganhar o item Vamos ganhar o item raro É agora, clã Ah, SC 2010 de novo, clã Beleza, clã Vamos lá Vamos jogar aqui uma partida rapidamente Só pra gente ver Como que é a arminha Como que funciona Como que é a skin da arma E vamos equipar o quê, mano? Eu acho que eu não vou equipar a Augie, não Porque eu acho a Augie muito deliciosa, cara Então, eu acho que eu vou de P90, mano Vamos equipar a P90, Dolphin Cadê a P90? P90, Dolphin Três dias E também a gente tem a Cris Se for seis dias Dá pra gente fazer uma zoeirinha aí Vamos equipar aqui a P90 Vamos entrar aqui nessa Porto Acaba Que já começou aqui Ah, não, cara Como assim, mano? Ó, tem essa Porto Acaba aqui Mas não tá cheia Vamos procurar uma salinha cheia aqui Uma DMzinha marota Tem essa daqui Que tá... Faz demorar um pouquinho Pera aí Então vamos lá Que eu entrei aqui nessa Miss Station Aqui Vamos nessa Miss Station Pra gente ver como que é a skin Aqui do golfinho maroto E eu acho que eu já vi No vídeo do Tango Eu acho que ele fica tendo uma boia Se eu não estiver enganado Ele fica tendo uma boia E fica pulando o golfinho É bem da hora essa skin Vamos lá É skin 4D, mano Olha como que fica, mano Olha como que vai o golfinho lá Dentro da boia, ó Fica fazendo um barulhinho Que, que, que Sei lá Como que é esse barulhinho E também na mira A mira fica diferente também da arma Fica uma skinzinha da hora ali também Cara, é da hora essa skin, mano É meio, é meio que cheguei Mas é da hora essa skin aqui mesmo E vamos nesse mafinho aqui Que é o mapa do Pre-Fire, mano É o mapa do Pre-Fire, mano Aqui as skin Quem deu a melhor Pre-Fire ganha Vamos lá Já foi 3 headshotzinha aqui, ó Parece que essa armada tá me dando skill, hein Parece que a P90 tá me dando skill Já vamos lá, ó Vamos por aqui Pegamos mais um aqui Já vamos avançando aqui, ó Pegando mais um aqui Pegando mais um aqui Eita porra Eita porra 7 a 1, clã Já começamos 7 a 1 Todo dia um 7 a 1 diferente E é o mapa do Pre-Fire aqui, ó Quem der o melhor Pre-Fire ganha, mano Ó, tá no Pre-Fire aqui, ó É o mapa do Pre-Fire, mano Deixa eu ver quantas balas tem aqui Ó, o cara passou aqui Não me viu Mais um aqui já E mais um brother ali, ó Erou também Passou mais um pra cá, ó Eram ambos Vamos lá, aquilo 9 barra 2 Estamos jogando nice a partida Só que... Ah, caralho O vídeo vai ficar um pouquinho grande Eu achei que a partida Tava quase, tava acabando Mas a partida Acabou de começar Pegamos mais um aqui já Já vamos fight ele passando aqui, ó Dando Pre-Firezinha aqui, ó Só no Pre-Fire, clã É só o Pre-Fire aqui, mano É o mapa do Pre-Fire e a Red Rock 2 Ah, tomei ideia, ó Vamos lá 11 e 3, clã Olha o meu time, mano O meu time É só patente de barro E patente de águia Vem, cara Outro time também, ó Põe lá só na patente, né Meu Deus, cara Como que eu resistiro? Vamos lá, vamos lá P90 P90 golfinho Ajuda a nós P90 golfinho Vamos matar um no Minhaque Você vira bem aqui, ó E joga Faleceu Ah, não faleceu Vamos lá, vamos lá, tia Vamos lá, clã Cadê os caras? Ah, meu... Cara, aquele cara não sai dali, mano Olha o cara Ele fica lá no fundo do metrô, tá ligado? Dando o Pre-Fire, mano Para, velho Vai tomar um Minhaque Aquele cara vai tomar um Minhaque na boca, ó Oh Herou Vamos lá, vamos lá, time Meu Deus, cara Sai daí, mano O cara arrombado, mano O cara não sai dali, velho Ah, time Não vai dar não, time Eu vou ficar olhando todos os lados, time O que é que é arrombado aqui, mano? Vamos avançar, time Avança, time Domina essa porra, time Vamos lá, time Eita, caralho Cadê, time? Vamos, time Os caras estão aqui já Tem aqui também Mais um HS aqui Vamos lá, time Olha o meu time dominando Olha como ele vai, nosso time bolado Bora, time Bora, time É tudo nosso, time Bora, P90 Aí daí Atirando em quê? Não prefalho em quê, mano? Casa pré Não prefalho em quê, mano? É peito É feito o kill, moleque É feito o kill aqui Foco no peito, clã Ah, eramos Vamos lá 16, 7, clã Vamos que vamo Vamos ganhar essa partida 5 minutos pra acabar Vamos jogar o Mini Axe aqui Erou Vamos aqui já Ah, pegou na cabeça, mano Como assim, não toma HS Olha o match Entrou aí, mano Tá fazendo a limpa No uniguinha, mano Full P90 aqui, clã Full P90 Ah, meu Deus Game over Vamos lá Agora comecei a morrer Agora começou a hora da doença Tava tão bom Nosso pack tava tão bom Ai, meu Deus Cara, o meu time não sai da base, mano Olha todo mundo aqui, velho Meu Deus, cara Sai da base, time Meu Deus, velho Pelo amor de Deus Mano, o cara pega do lado Pega do outro E o meu time não sai da base, mano Ai, não vai dar, não É, eu tenho que avançar sozinho, hein Caralho, mano Vamos, time Ajuda, time Olha como ele vai O Miniacos aqui, ó Na cabeça, ó Nossa, o meu helmet Pelo amor de Deus Não tem como avançar, mano Só vou ficar a base No pre-fight, mano Só vou ficar aqui na base Na moral também Ah O cara tá trolando Ah, mano Tava tão bem no começo, velho Porque o meu time tava indo lá pra frente, tá E dava pra matar, velho Agora todo mundo fica na base aqui Recuado, mano Aí os caras avançam E avançam por todos os lados, mano Aí não tem como escapar aí, mano Bora, 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 moleque Bora, moleque Tô contigo Avança aí Ah, não, meu amigo Vamos, time Vamos, time Ah, mano Meu flag tava tão bom, velho Já tá uma merda Começa eu matando pra caralho Depois eu mato Nem no peito eu mato mais Mas o cara Já tá morrendo aqui nas costas Morrendo todos os lados O cara tá escondido Olha o cara aqui, mano Ô, mano Pelo amor de Deus, velho Segura o dedo Porra Hora do show Vamos, time Vamos, time Vamos, time Cara, esqueci de falar Que lembrando Talvez essa semana Eu vá fazer live Todo dia no canal Provavelmente eu acho que vou fazer live Todo dia no canal Nessa semana agora Semana de lives Então já Me segue no Facebook aí também Que eu sempre posto no Facebook Quando eu vou fazer live Quando vai ter live Então já segue no Facebook Que é GG Caralho, mano O bagulho tá doido Ai, meu Deus, Marcus Porra que você faz isso comigo, Marcus? Nossa, eu me mato aqui Ah, o cara, mano Cheio de tecna base, mano Pelo amor de Deus Sai daí do pré-file Arrombado Quando não é um É outro lá, mano Pelo amor de Deus Vai tomar um minháx na boca Pra aprender Se ele tá com o Lee Sabia? Minháx na boca, ó Nossa, cussão É o que, negu? Pra aprender Pra aprender A sair do pré-file Seu arrombado Caralho Já vai avançar aqui Já avançar aqui na humildade É tomar na boca, mano É assim mesmo Toma na boca, mano Vamos lá Mais um minháx na boca Dos caras que não querem sair Do pré-file ali Ó, quem não sai do pré-file Agora é aquele snap Que fica ali, ó Tem um snap que fica ali Não pegou nele Vamos lá, time Vamos, time Só de pintão agora, hein Pintão bonito Esse daqui, hein Já pôr um KS Meu Deus do céu, cara Falecemos Vamos lá, vamos lá 31 barra 22, clã Vai dar bom, hein Vai dar bom, hein Tendo segundos pra acabar O cara vai sair do pré-file lá Não, é Toma na boca Toma na boca Calma, calma, calma Não, priemos cânico Ah, meu Deus, meu amigo 16 segundos pra acabar Que lá não dá tempo De a gente lançar um minháx Aqui, ó Não dá tempo De lançar um minháx Ah, foi só um, hein Só uma batida Tempo pegou mais um aqui Não dá tempo De pegar mais um Tempo matar mais um Matou mais um E acabou É tetra, calma 34 barra 24 10 de frag aí Diferença Foi da hora a partida Era pela primeira partida do dia Eu acho que foi bom Espero que você curtiu Se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like Que fortalece pra caramba Aquele seu like Ajuda pra caramba no canal Então deixa aquele seu likezinho É nóis, tamo junto Provavelmente essa semana Vai ter live todo dia Então confere lá Live provavelmente a noite No canal Lá pelas 7 horas 8 horas Eu não sei É nóis, tamo junto Segue no Facebook Pra ficar ligado Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau